Emissão 24 de 2015, valor, R$ 6.250,00, só isso, Sr. Presidente. Fui, já não tem, não tem. Nesse momento, declaro aberto o pequeno expediente oral. Primeiro orador, esta instrução fez. O primeiro orador é o vereador Alzimário Belmonte Vieira Gurita. Por três minutos. Sr. Presidente, eu quero fazer uso desse pequeno expediente para repudiar uma atitude de Vossa Excelência. No último, há duas semanas atrás, eu precisava em Salvador e fui, e eu solicitei um requerimento aprovado nesta casa, que foi assim, ficou determinado, que seria dessa forma, requeria a diária para ir a Salvador. E Vossa Excelência disse que não tinha, porque só tinha 83 reais nos caixas desta casa. Eu precisava resolver o problema do município e fui. E, para minha surpresa, ainda em Salvador, nós acessamos o site da Câmara e Vossa Excelência, no mesmo período, eu vou entregar daqui a pouco a Vossa Excelência como prova, porque o meu assessor está trazendo diárias para outros vereadores, por isso que eu não vou citar o nome, porque eles são meus colegas e não tem nada a ver. Você pode liberar para quem você quiser. Agora, me cercear do meu trabalho, que eu venho fazendo com dignidade, está certo? Com essa atitude, sabendo que a gente depois vai ter a prova das coisas nas mãos, isso é muito ruim. Eu não esperava isso de Vossa Excelência. Então, minha atitude de repúdio a esse seu comportamento, porque é um comportamento ruim, está certo? Então, eu fui prejudicado e, por isso, hoje aqui, eu quero estar esperando falar isso com a Vossa Excelência presente, porque eu não gosto de falar, ninguém aqui sabia disso. Eu não gosto de falar pelos cantos, por trás, eu gosto de falar olho no olho, eu gosto assim. Então, foi uma atitude muito feia de Vossa Excelência. Estou esperando o meu assessor chegar e que vou lhe entregar esses documentos. Ah, está aqui. Vou entregar em suas mãos vereadores que tiveram diária, inclusive, agora dia 29, depois de mim, tiveram diária. Eles vão entregar, porque talvez Vossa Excelência não lembre que liberou essa diária e me negou para fazer o meu trabalho. Muito obrigado. Oi. A questão, vereador, é que não se trata de comportamento. Não se trata de comportamento. Trata-se de que, no momento em que Vossa Excelência solicitou, nós tínhamos a ciência da falta de condições objetivas, mas isso não vem ao caso de comportamento e eu quero dizer à Vossa Excelência que eu terei todo o prazer de estar concedendo todas as diárias possíveis dentro do padrão de legalidade, de responsabilidade do Parlamento. Próximo orador. Sr. Presidente, o cabinete do vereador Corneira hoje justifica a ausência e ele não estará presente na sessão da ordinária de hoje em função de viagem a Salvador, assinado ao assessor Elias Reis. Vereador Jó. Concedida a palavra, vereador Jó. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas, parte da imprensa, parte da sociedade. Presidente, de uma maneira muito rápida, o Partido Comunista do Brasil ocupa a cadeira da Secretaria de Política das Mulheres, que muito me honra, ex-vereadora de Salvador e candidata a prefeita e por isso está sem mandato e ocupou a secretaria, a secretária Olívia Santana, grande representante do movimento negro no Estado da Bahia e do movimento sexista e outros movimentos da luta social. Então, foi aberto um edital. Foi aberto um edital que se encerra no dia 14 e 15 do próximo, 14 ou 15, eu acho que foi estendido para o dia 15, para o empoderamento da mulher e para a autonomia econômica das mulheres de baixa renda. Então, sinto-me na minha obrigação de divulguer isso entre os movimentos sociais aqui da cidade. Alguns fizeram esse projeto e sinto-me na obrigação de levar esses projetos na conversa com a secretária e alguns deputados do meu partido, no entendimento de que devemos direcionar recursos aqui para os movimentos sociais da cidade e, por isso, que eu acho que é o papel também do vereador ir buscar recursos para fomentar, e capitalizar os movimentos sociais no entendimento de autonomia econômica, de empoderamento. E irei segunda, terça-feira, na viagem a Salvador, no sentido de entregar e apresentar os projetos na Secretaria de Políticas para Mulheres. Diante disso, faço o requerimento desde já de duas diárias, no dia 14 e 15, que seja apreciado em plenário, para que eu possa me deslocar até Salvador, no sentido de buscar recursos para, obedecendo o edital que está publicado na Secretaria de Mulheres, o requerimento está na minha mão, para que a gente possa fazer mais esse ato de promoção econômica de desenvolvimento para aqueles menos favorecidos. Obrigado, presidente. Vereador Luiz Carlos. Seu presidente, justificar também a ausência do vereador Rafael Benevides, que justifica aqui através do seu gabinete. Justificado. Concedida a palavra, o vereador escuta. Som, som. Boa tarde, seu presidente, vereadores, comunidade aqui presente. Na imprensa, quero parabenizar o nosso amigo ali, Chico Andrade, que tem feito um trabalho de excelência, dando informação não só para o município, mas toda a região com esse seu trabalho. Então, parabéns, Chico, continue com esse trabalho sério que o senhor faz. E dizer, presidente, essa questão, presidente, de diária é um pouco polêmico. A gente sabe que existe algumas dificuldades, não tiro aqui a colocação do vereador Gurita, como também já pedi diárias aqui, fui vetado, entendi, está entendendo? Sei que não é todo momento que é permitido. Tive também, quando o presidente Jó, quando Jó era presidente, tive pedidos também vetados, e entendi da dificuldade do momento da casa. Como já solicitei o veículo dessa casa para estar deslocando, não é nada ilegal, tudo que a gente faz é comprovado com a chegada, entendendo? E entendo que esse tipo de momento que acontece na casa, vejo que é normal. Quando dá, dá. Quando não dá, também entendo que não deu. Como já pedi a vossa excelência, quero dizer aqui também que não tem um cargo nenhum aqui, até gostaria de ter, porque a gente indica aqueles companheiros que fazem política. mas, infelizmente, é a conjuntura política, mas não tenho nada a reclamar aqui do ex-presidente Jó e de vossa excelência também. Obrigado, presidente. O pequeno, é o pequeno. Não sou eu, senhor presidente. Concedida a palavra ao vereador Ivo Evangelista. Senhor presidente, senhores vereadores, parcela da comunidade aqui presente. Senhor presidente, esta semana, no dia 8, ontem, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. O fato esse, que marca esta data, já bem e bastante divulgado e bastante batido na mídia e em vários setores, se discute esse fato que aconteceu no dia 8 de março. E assim ficou marcado. Baseado nesse acontecimento e nessa comemoração, senhor presidente, esta casa aprovou um requerimento de nossa autoria para amanhã, dia 10, uma sessão especial, a qual nós já estamos trabalhando e convidando as pessoas, inclusive as mulheres, que serão homenageadas amanhã aqui neste plenário. Ao qual eu convido, mais uma vez, apesar que não é uma regra de obediência e obrigatória do vereador comparecer em sessão especial, mas eu convido os vereadores, se assim quiserem e puderem comparecer amanhã aqui, a gente vai estar trabalhando nesta sessão a partir das 15 horas, onde a gente vai estar homenageando algumas mulheres aqui no nosso município, de pessoas de destaque em suas funções e atividades. Eu acho isso importante, a Câmara reconhecer essas mulheres, que sem dúvida nenhuma faz as suas atividades dentro do nosso município, sejam elas pessoas simples a uma pessoa em um cargo público de alto escalão. Mas a gente, de maneira nenhuma, deixaria passar despercebido esta data e esta casa nunca deixou passar despercebido. Essa casa sempre faz uma sessão. No ano passado, eu me lembro que o vereador Zimário Belmonte, Gurita, fez essa sessão aqui. Este ano eu estou fazendo a sessão e gostaria da contribuição e a presença dos vereadores e da casa, a instituição, a instituição possa nos ajudar no desenvolvimento desse trabalho, porque eu acho que é importante para a nossa cidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ok, vereador.